A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 44 a 46 Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola Caríssimo irmão, caríssima irmã A América Latina toda celebra hoje a sua padroeira Santa Rosa de Lima Uma jovem que ganhou esse nome de Rosa justamente pela beleza pessoal Não só física, mas interior, o seu comportamento Sua vida de oração, seu serviço de caridade, sua paixão pelos pobres O tesouro de sua vida foi Deus E quem descobre esse tesouro que é Deus Percebe que toda a humanidade com suas necessidades Com seus desafios Se transforma também em tesouro E a pessoa busca com toda a ânsia do seu coração Servir, amar, fazer o bem Quero propor a todos A que vivamos no dia de hoje essa busca Do único tesouro que é capaz de satisfazer o nosso coração humano Viver para Deus e com Deus Buscar a sua palavra, buscar o seu amor Dedicar-nos a ele Escolhê-lo como tudo de nossa vida E por causa dele Estar dispostos a servir, amar e a fazer o bem A todas as pessoas que encontrarmos Cada pessoa será uma pérola preciosa para nós Cada situação humana que encontrarmos Pedirá a nossa resposta O nosso carinho O nosso amor É palavra de vida eterna O nosso amor Você acredita O que é isso?